Ok, então o mercado de skins está caindo, mas eu tenho um novo item aqui no meu inventário, uma nova skin que acaba de chegar. Bom, eu sei que vocês gostam quando eu mostro novas skins que eu compro aí para o meu inventário, ou quando eu comento a respeito de decisões de compras futuras ou de vendas de skins minhas. Eu acho muito legal mostrar para vocês também todo o meu inventário, sempre atualizando aí com o que entra, o que sai. E recentemente eu vendi a luva Super Conductor, que eu usei aí por bastante tempo até, e agora eu estou sem ela. Então, basicamente, a melhor combinação que eu tinha para as minhas facas Blue Jams, eu acabei vendendo, né? E recentemente estou jogando com uma luva Pandora, que é uma das luvas que eu falei que curtia muito no CS. De qualquer forma, depois que eu peguei essa Pandora, eu fiquei na dúvida do que fazer, se eu ficava apenas com uma luva que eu achava legal, né? Que é essa daqui, cara, é uma luva bem clássica do CS. Eu acho que não é a minha luva favorita, mas com certeza ela está no top 3. E aí, como eu não encontrei tão cedo uma outra Super Conductor que tivesse um pattern muito bom, assim como o pattern daquela que eu tinha, né? Com pouco desgaste. Eu acabei optando por uma nova solução aí para o meu inventário. E eu vou consultar vocês aqui, os especialistas, para ver se vocês aprovam aí ou desaprovam os meus futuros kits no CS. Vamos lá. Bom, vou pausar aqui e vou abrir. No inventário, chegou a nova luvinha que eu vou utilizar aqui com as facas Blue Jams, com as skins no inventário. E era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Depois de escolher aqui uma luva que estava boa, eu não gostei muito da tela de inspect aqui das luvas chegando, mas continuando aqui, inspecionando, essa luva Vice aqui que a gente pegou para o inventário está muito boa. Não tem um float espetacular. Na verdade, o float é bem minimalware, o mais minimalware possível, mas eu estava achando que seria uma boa adição aí para o meu inventário dar uma alegrada e tal. Uma luvinha Vice. E ó, vamos dar uma olhada nela aqui então, pela primeira vez, tá? Eu vou colocar aqui logo nos dois times, mas nesse vídeo aqui a gente vai decidir, tá? Como é que vai ficar aí o loadout, mano? Eu vou ver onde que eu vou deixar cada uma dessas duas luvas que eu estou aí no momento, né? A Vice acho que vai ficar de um lado, a Pandora vai ficar do outro, cada uma com uma faca. Eu vou tentar decidir aqui, e aí vocês me ajudam dizendo se eu devo mudar alguma coisa ou não no final dessa configuração. Mas de qualquer forma, galera, essa daqui é a luvinha Vice, uma luva que eu estava a fim de pegar, e já que eu vendi a Super Conductor, eu acabei decidindo pegar ela para o meu inventário numa condição que está praticamente perfeita, está realmente muito, muito, muito linda a luva Vice, tá? E botei com a certeza que eu vou deixar ela do lado TR, então vamos primeiro ver se realmente combina com as minhas skins do lado TR ou não. Tá, para começar aqui, a Pistol, né? Eu acho que a Water Elemental, ela combina bastante, fica um kitzinho nice, né? O azul da Glock combina ali com o azul da Vice. Tá nice, mano. Deixa eu ver todas as pistolas, vai. Eu acho que essa Digo aqui, com esses stickers, vai ficar bom com a luva, não tem muito erro. Essa P250 aqui também, puxar o efeito holográfico rosa aqui do Fury, fica muito bom. Ó, a Mac 10 também, eu tinha certeza que ia ficar boa com essa luva Vice, então eu acho que ela encaixa bem aqui do lado TR. Agora, minha dúvida maior, a K47, ó, ficou boa demais com a BBAU, cara, gostei demais. Na moral, a Vice realmente é uma luva que se destaca aí no CS2, cara. Essa corzinha rosa ali, com esse azulzinho, fica muito bom. Esse kit aqui ficou irado, velho, curti muito, na moral. E aí, você tá aqui com a sua K Blue Jam, você puxa pra faca, pá, o negócio também combina, fica um kit nota 10. E aí, você tá aqui com a sua K47, ó, você tá aqui com a sua K47. A Galil, eu acho que eu não vou ficar com essa daqui, sabe? Eu tava pensando, eu tinha uma Galil antes dessa, que era muito linda, só que eu não sei porque eu vendi, que era uma Sugar Rush. Eu acho que ela não combinava tanto, assim, com a Super Conductor. Daí, eu decidi vender essa Sugar Rush e comprar essa Galil que eu tô usando hoje, né? Que é a Rocket Pop, é uma opção bem barata, tipo assim, muito linda. Mas, olhando ela aqui com a Luva Vice, se a Vice for ficar mesmo do lado TR, eu já acho que eu vou acabar optando mesmo pela Galil Sugar Rush. Pegar uma com um float, tipo, .00 e aplicar uns quatro adesivos roxos ou rosas aí, holográfico. Sei lá, fazer algum craft. Vamos ver o que fazer, mas eu acho que esse kitzinho fica muito bom. Aí tem a WP, que eu não vi ainda, né? Pô, eu acho que a Gangneer e a Vice não tem erro não, cara. É um negócio que fica bem atraente, assim, bem chamativo, pá, né? Não vou mentir que o negócio foi uma bastante atenção, mas também não tá ruim. Eu acho que pra ficar perfeito com a Gangneer, só a Super Conductor, assim, tipo... Aquela lá ficava completamente um kitzinho top. Mas eu acho que com a Vice também ficou um bom kit. Talvez eu vou acabar raspando esse adesivo do scope dessa WP aqui, velho, não sei, mano. Bom, e agora o seguinte, a minha dúvida futura é... Será que eu mantenho tanto a Vice quanto essa Pandora aqui no meu inventário ou não? Tipo assim, a Pandora é uma luva que perdeu um pouco do valor durante aí as últimas semanas. Tô com um pouco de prejuízo nela. A Vice, eu acabei de comprar e, tipo assim, deu uma queda no mercado, né? Então, ela tá abaixo de 4 mil dólares. Eu acho que essa luva já volta a custar pelo menos 4 mil dólares. Essa daqui, em específico, ela tem um overpay por ser um pattern bom, né? Mas assim, eu acho que, a princípio, eu vou ficar com um kit diferente. Vou colocar essa Vice só lá do lado TR e aqui, no lado CT, eu vou manter as Pandorinhas, tá? Eu acho que fica muito massa a Nômade com a luva Pandora. Não sei porquê, mas eu curti esse kit, meio que me apeguei, tá ligado? E me acostumei também. Tô curtindo muito jogar assim, ó. Luva Pandora e a faca Nômade, que tá sendo a faca, tipo assim, eu mais tô curtindo, mano, jogar dentro do CS. Na moral, ela é muito massa. E bom, já que estamos aqui, por que não, né? Fazer um update de como é que tá o kitzinho do lado CT, né? Não muda muito, só tem de pistola. A diferença aqui que tem a 5.7 Blue Jam. E, por enquanto, tô jogando de P2000. Tô gostando muito de jogar de P2000, cara. Não tô jogando mais de USP. E aí, temos aqui do lado CT, a M4-1S, que eu vou dizer goodbye pra ela agora, que eu vou mandar ela pro VSM, tá? Vou mandar aí pra ele jogar umas partidas, ficar um tempo com essa daqui. E vou deixar agora, de definitivo, do meu kit CT aí, M4-1S Print Stream com os VSM. Acho que fica muito louca. Uma luvinha Pandora, cê é doido. Fica um kit brabo, velho. Tome. E, bom, eu tô, digamos que, adequando o meu inventário também aos gostos aí da luva. Sei lá, como é que eu posso explicar melhor isso? Quando eu comprei a Superconductor, eu decidi que, basicamente, todo o skin do meu inventário seria azul. Então, era tudo azul e eu comecei a focar muito nas Blue Gems. E, assim, de uma certa forma, foi bom, porque as Blue Gems que eu comprei, né, pra combar aí com a luvinha, valorizaram muito. E, na realidade, agora, eu tô pensando em mudar um pouco o meu inventário e trocar a minha AK, né? Tô pensando em vender ela. Não tô decidido ainda qual vai ser a AK que eu vou pegar. Provavelmente vai ser uma com 4 Titans. Talvez não seja a 661 Blue Gem, eu ainda tô pensando. Tem algumas skins que existem aí com 4 Titans que eu nunca tive. Tipo assim, falando de AK, na verdade, tem bem poucas AKs com 4 Titans que me interessam, digamos assim. Eu tive já uma Headline que tinha 4 Titans. Essa não me interessa hoje em dia. Existem algumas AK Blue Laminate, nunca me interessei por elas. E aí, tem uma ou outra AK Black Laminate com 4 Titans também. E aí, tirando as que eu falei, existem pouquíssimas outras. Basicamente, só mais 4 skins de AK. Que seria aí a Casey Hardenage, com diversos patterns, né? Obviamente, o mais interessante é o Craft das 661, 4 Titans. Aí existe a Vulcan, mas acho que eu não compraria de novo a Vulcan. Tenho interesse em outras AKs. Tem a Ward Lotus também, com 4 Titans, que deve ser uma das AKs mais caras aí do mundo. Detalhe, essa aqui só existe 1 Craft no mundo inteiro, é único. E tem também a Cannon Rider, que também é o único esse Craft no mundo aí, com 4 Titans. Tirando essas, a única outra AK que existe aí com 4 Titans é a Fire Serpent, mas essa daqui já não me interessa. Então, indo aí pra essa direção agora do meu próximo grande item do inventário, porque até aqui pra mim não precisa de nenhuma mudança. Talvez eu troque aí essa AK. Eu até coloquei a nametagzinha ali, 661, pras pessoas, né, os colecionadores que vieram no inventário já saberem que é uma 661, porque estou realmente querendo vender essa AK aqui, apesar de curtir muito ter jogado com ela. Mas eu acho que tá na hora aí de realmente tentar pegar um último item high tier. Eu tô entre essa AK, tá, 661, 4 Titans. Eu estou buscando, vendo se algum colecionador está disposto a vender. Ou essa AK, Não Rider, Start Track, Factor New, com os 4 Titans, que aparentemente está à venda. Então assim, tô pensando, tô pensando. Essa AK já foi oferecida pra mim no passado, quando eu tinha a Cavulka. E naquela época lá, o cara queria muita grana, tá ligado? O cara queria a minha Vukan, a Glock que eu tinha na época, que era aquela fade com 4 dignitas, né? Tipo assim, hoje passa de 30, 40 mil dólares essa skin. Então o cara, tipo assim, tava tentando dar uma de Shark pra mim, mano. Ele queria realmente muita coisa quando ele veio tentar me vender essa Neon Rider no passado. E aí eu acabei não pegando. Já a 661, 4 Titans, tipo, me ofereceram no passado já, acho que duas vezes, colecionadores chineses. E eu não sei porque eu não comprei, tá ligado? Eu tava muito focado na Vulkan naquela época, eu tinha já a Vulkan, né? E aí eu não queria me desfazer da Vulkan pra comprar outra AK, mas eu acho que a 661, 4 Titans seria lendário pegar, tá ligado? Então eu tô pensando, eu tô procurando, vendo se algum colecionador quer vender, mas assim, tá escasso no mercado, cara. Apesar do mercado estar embaixo aí, né? As Blue Jams, basicamente elas não caem. Bom, então esse aí foi o updatezinho do meu inventário. Paquinha nova. planos aí de buscar agora a última skin, basicamente, no inventário. Uma AK, tipo assim, endgame, que eu ainda tô me decidindo qual será. E na realidade, pra isso acontecer também, eu preciso vender a minha AK 661. E é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.